Tu já deves ter-te apercebido do meu sinal Olho no olho, baby Vou crer dançar com o baby E do jeito que olhaste pra mim não é normal Não tá sem ti Que é um perigo pra nós dois Você é bonita Eu me imagino só nós dois Mas aqui nós não tamo a sós Aqui nós não tamo a sós Caçulinha Eu me imagino só nós dois Mas aqui nós não tamo a sós Aqui nós não tamo a sós Eu tô a mar estar aqui do teu lado Não sei de ti, mas eu tô bem colocado O teu número já tá bem decorado Eu não devo, mas eu quero estar do teu lado Por com a minha cáçula É um perigo pra nós dois É um perigo pra nós dois Por com a minha cáçula É um perigo pra nós dois É um perigo pra nós dois E se é um perigo O que é um perigo? Oh 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 Piri, pirigo Oh 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 Piri, pirigo Oh 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 Piri, pirigo Oh 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 Esse jeito meu teu de regular Tá dando a cabo de mim Tá dando a cabo de mim Cê tá a captar a minha atenção A criar uma ilusão Eu não devo mas eu faço um double click coração Eu tô a amar estar aqui do teu lado Não sei de ti mas eu tô bem colocado O teu número já tá bem decorado Eu não devo mas eu quero tá do teu lado Por tua minha cálcula Desmaneira que botar o chão É um perigo pra nós dois É um perigo pra nós dois Por tua minha cálcula Desmaneira que botar o chão É um perigo pra nós dois Ai um perigo pra nós dois Piri, piriga Bem, 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 bem Bem, bem, bem Obrigado.